Já imaginou deixar o Curvex, os cílios postiços e até mesmo o rímel de lado? Pois é, vamos combinar que isso facilitaria e muito a nossa vida, né mulherada? Bom, esse sonho já é realidade em muitos salões do Brasil com a técnica de alongamento fio a fio. Conversamos com a Rani Elimota, especialista no assunto, para saber mais sobre essa novidade que está fazendo a cabeça, ou melhor, os olhos das famosas. Um olhar marcante e poderoso que pode ser conquistado sem a ajuda de maquiagem. É, estamos na era da praticidade, a palavra de ordem do alongamento de cílios. Existem dois tipos de técnica, é o fio a fio clássico e o volume russo. O fio a fio clássico é para quem deseja aquele olhar mais natural, mais leve, um efeito menos preenchido. E aí a gente coloca um fiozinho em cada fio seu natural. E o volume russo, ele consiste em mais pelinhos. Esses pelinhos são similares a pelos naturais, por serem muito finos. E são aplicados de três a sete fios em um fio seu natural. Todos os fios são sintéticos. Na técnica de fio russo, o acabamento é de seda para dar um efeito bem levinho. Para evitar que eles caiam antes do tempo, tem que cuidar. Não molhar as primeiras 24 horas, porque é o período que está secando a cola. E não usar demaquilante com óleo, não usar rímel por cima das extensões. Em relação à maquiagem é super tranquilo, pode usar tudo normalmente, somente o rímel por cima das extensões, que não pode ser usado. Mas se quiser usar nos cílios inferiores, dá um efeito até mais bonito ainda. Apesar de não haver ressalvas quanto ao uso de maquiagem, é justamente para evitar que mulheres como Raquel resolveram aderir à técnica. Eu nunca fui muito adepta da maquiagem, principalmente a parte do rímel. Mas eu sempre gostei do efeito dos cílios mais alongados. Então eu pesquisei, eu vi que era super simples, que a manutenção era mensal, então eu não ia ter que ficar indo toda semana no salão. E eu achei que seria ótimo para mim. Então, vamos em busca desse up pedido pela cliente. Aos poucos, o olhar de Raquel vai ganhando uma outra forma. O procedimento é indolor, ele é super tranquilo, tem clientes que dormem durante a aplicação. E o depois também, ele é para ser super tranquilo. Alongamentos que doem, que machucam, que inflamam. Com certeza foi feito algo errado. Agora chegou a hora de ver como ficou o novo olhar da Raquel. Quanta diferença! E o melhor de tudo é que foi conquistado sem cílios postiços, rímel ou curvex. Para as mulheres, isso sim é que é liberdade. E aí, Raquel, gostou do resultado? Adorei. Muito tranquilo, não pesa. Não fica estranho ao olhar para outra coisa. Bem tranquilo mesmo. Sem falar que fica bem bonito, né? Dá um visual diferente no olhar. Ficou maravilhoso e até eu fiquei com vontade de aderir. Aniele, muitíssimo obrigada pela sua participação. Por nada, eu que agradeço.